Quando a gente fala de imersão, o que é importante você saber antes de mais nada? Claro que as pessoas mais velhas aqui, que já estão há mais tempo aqui na live, já sabem do que eu vou falar. Mas as pessoas novas não sabem, então vou falar principalmente para os novatos, não para os veteranos. Quando você estuda inglês, tem o estudo e tem a imersão. E tem a imersão, né? O estudo é aquela coisa tradicional que a maioria de vocês faz. Todo mundo que quer estudar inglês faz, que é quando você senta a bunda na cadeira e você estuda. Você estuda na sua casa, você estuda no cursinho, na aula de inglês que você vai. Você estuda no curso online que você comprou. Você estuda, você está ali estudando inglês, aprendendo gramática, aprendendo pronúncia, aprendendo uma estrutura, aprendendo um verbo, aprendendo e estudo. Todo mundo sabe o que é estudar. Só que qual que é o problema? Quando você só estuda, então por exemplo, você faz aula de inglês no cursinho ali da esquina. E você vai na aula e você se dedica e faz cinco anos que você está lá. Só que o seu inglês não está ainda onde você quer. Está cinco anos estudando no cursinho, mas o seu inglês é aquele inglês básico. Por que que acontece isso? Porque você só estuda, né? E estudo é somente aí uns 50% do seu progresso no inglês. A pessoa que só estuda, 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 não vai aprender inglês. Por quê? Porque falta a imersão. Porque os outros 50% devem, precisam ser aí compostos da imersão. Aí você pergunta, tá, mas o que que é imersão em inglês? Imersão. Imersão. Imersão quer dizer que eu tenho que viajar para os Estados Unidos e fazer uma imersão em inglês nos Estados Unidos? Não, não precisa viajar, pode ficar no Brasil, não tem problema nenhum. Eu mesmo nunca nem fui para os Estados Unidos e virei professor de inglês, né? E eu sou meio burro. Então isso quer dizer que dá sim, se eu conseguir, você consegue, né? Eu estava até falando com a minha esposa esses dias, que se eu fizer o teste de QI, eu devia fazer um dia, eu vou fazer um dia. Teste de QI vai dar um nível baixo. Eu tenho certeza. Porque eu sei, vocês falam, Mayro, você faz live na internet. Você é famoso na internet com o seu curso de inglês que você criou. Sim, de fato, o curso de inglês Mayro Vergara é o maior curso de inglês online do Brasil. Agora, ó, palmas, 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 palmas. Curso de inglês online, maior curso de inglês online, maior e melhor curso de inglês online do Brasil, né? Mas, não quer dizer que eu sou inteligente, eu só me esforcei, eu sou o burro esforçado. E, novamente, um dia eu vou fazer o teste de QI, porque vai dar abaixo, vai dar na média. Aí eu vou trazer aqui, eu vou ter a prova pra vocês, ó. Eu não, eu sou meio burro, né? Então, se eu aprendi, vocês também conseguem aprender. Manda um hashtag aí, hashtag somos todos burros, tá? Eu vou fazer o teste de QI um dia só pra ter a prova. Pra galera falar, não, ele tá bancando humilde aí. Ele é mó inteligente, mas ele tá pagando de burro. Não, 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 vou fazer o teste, eu tenho certeza que vai dar abaixo. Certeza absoluta que eu sou meio burro, mas eu me esforço, eu penso, assim, de um jeito diferente, assim, pra fazer as coisas de uma maneira mais fácil, tá? Então, assim, voltando aqui o que eu tava falando, nem lembro mais porque que eu comecei a falar da história do QI. Mas, ah, porque eu consegui aprender. A imersão, né? O que que é imersão? Aí, hashtag somos todos burros, somos todos burros, né? A imersão, né? A imersão. Imersão é você se... Ué, por que que ele... não é... Pera aí, pera aí que ele tá justificando aqui. Ah, aqui. Imersão é você se expor ao inglês, né? Eu gosto de dizer assim, passar tempo com... Tem que diminuir um pouco a fonte, diminuir um pouquinho. Imersão é você se expor ao inglês. É você passar tempo com o inglês. Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático pra vocês. Você que já fez cursinho de inglês, que já foi lá na aula de inglês duas vezes por semana, você deve lembrar, se você pensar bem, você deve lembrar que no cursinho de inglês sempre tem a galera que não aprende e sempre tem um cara lá, sempre tem. Sempre tem um nerd sentado lá. Eu também sou nerd, nada contra os nerds. Mas sempre tem um carinha ali, às vezes não é nerd, que aprende inglês. Que o cara... Você vai no curso e o seu inglês é básico e você se esforça. E tem um outro ali que vai também, às vezes nem se esforça tanto, e o cara aprende, o cara fala, o cara entende. E você pergunta, como que esse infeliz aprende e eu não? Eu me esforço mais que ele. E ele aprende do mesmo jeito. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, você só estuda. Você vai na aula de inglês duas vezes por semana e deu. É só isso que você faz. Você estuda, estuda, estuda. Mas lembrem-se que 50% é estudo. Opa, volta. 50%... Ah, está tudo. Espera aí, deixa eu arrumar que está tudo errado esse texto aqui. Ah, agora vai ficar bom. Ok. Lembrem-se que 50% é estudo. Aí esse carinha que aprende, só que você no curso de inglês já estava no 100% estudo. O cara que aprende, que sempre tem um no cursinho de inglês, além de estudar, na casa dele, quando ele vai para casa, ele assiste vídeo no YouTube de um canal que ele gosta muito, tudo em inglês. Ele nem entende direito, mas ele assiste. Ele joga videogame em inglês. Você não. Você só joga um joguinho ali que você gosta em português. Bota dublado, bota legenda, tudo em português. O cara não. Ele joga em inglês mesmo, dane-se. Esse cara também, ele acessa vários sites em inglês. Ou seja, além de estudar, na casa dele, ele passa muito tempo exposto ao inglês, em contato com o inglês. Então, se você fizer uma matemática, você vai ver que o carinha do curso de inglês, que aprende, ele passa 50% do tempo dele, sei lá, três horas por semana estudando, e ele passa mais três horas, além do estudo, em contato com o inglês, fazendo coisas em inglês, exposto ao inglês. E é justamente esta combinação do estudo, mais a exposição, ou imersão, ou mar, no método Vergara, a gente chama a imersão de mar. Não vou explicar aqui muito porquê, mas se você ouvir falar em mar, fazer mar, muitos alunos nossos falam sobre isso. Mar é outro nome, você pode chamar de mar, você pode chamar de imersão, exposição, chama do jeito que você quiser, chama do jeito que você quiser. Cadê o Zero Gamer Fly? O mais legal aqui da live, é que a galera já sabe quem vem na live toda hora. Tem o Zero Gamer Fly, tem a Bibi, aquela que fica falando do Paulo, acho que ela está aí, ela está aí, tem a Nayara, tem o cara do fonoaudiólogo, como é que eu lembro dele? O Edson, o do fonoaudiólogo, tem uma galera que, o Cortes do Vergara, tem uma galera que, a Shirley, tem uma galera que está sempre aqui. A Ana Luz Veloso também, eu lembro, é muita gente, mas aos poucos, Bibi Toy, é a Bibi Toy, ela mesma. Claro que a Bruna é a que sumiu desde a aula 2. É o Edson, o Edson é um fonoaudiólogo? Mas a gente vai aos poucos, o Patrício Swan, o Patrício Swan, é o cara da ovelha, né? Ele fica, inclusive esse, 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 cadê? Não estou achando, tá, tá, é o que fica mandando as ovelhinhas, o emote da ovelhinha, é muito bom, né? Meu Deus, o emote da ovelhinha. Bom, bom, eu não lembrei de todo mundo, né? Não lembrei de todo mundo, mas calma, aos pouquinhos eu vou pegando, aos pouquinhos eu vou pegando. Então, a primeira parte da aula, é isso aí, tá? Se você entendeu isso aqui, que você precisa dessa combinação, que se você só estudar e não se expor ao inglês, você não vai aprender, pô, quem, olha só, quem sacou isso aqui, hoje, se você não, não sabia disso, caraca, além de estudar, eu tenho que fazer a imersão, né? Só assim vai dar certo, tá? Não existe, todo mundo que fica fluente em inglês, faz imersão, tá? Não existe alguém que só estudou e ficou fluente. Claro, tem umas pessoas meio cabeça dura, Tassiana, né? É, não falei nada, é que acha que só estudou e ficou fluente só estudando. Não, eu só estudei, eu não fiz imersão. Mas não, não é verdade. Se você tivesse um aparelho que faz um traqueamento, né? Dá um scan, você consegue ver tudo que a pessoa fez no passado, né? Porque tem gente que a pessoa faz imersão naturalmente. Ela viaja pros Estados Unidos, ela faz um, é, anos de aula de inglês e a aula é tudo em inglês, sabe? Tem pessoas que fazem a imersão sem perceber naturalmente, né? E a pessoa estuda também. Aí a pessoa fica fluente e fala, fiquei fluente porque eu estudava muito, né? E a pessoa nem percebe que fez imersão. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque se você tirar a imersão, se não tiver imersão, né? Né? Sim, a Tassiana, a Tassiana, ela fica achando que, a Tassiana fica achando que ela só estudou, que ela não fez imersão. Mas ela fez, eu sei que ela fez, né? Porque quando você tira imersão, é porque acontece, é um fenômeno. Tem muita gente, o cara, por exemplo, o cara vai pros Estados Unidos e aí ele se mata de estudar todo dia. Só que além disso, além de se matar de estudar todo dia, ele, ele tá, ele, a família dele, ele, sei lá, faz aqueles intercâmbios onde na família dele só se fala inglês. Então ele tá 20 horas por dia imerso no inglês. O motivo principal que ele aprende não é se matar de estudar, é a imersão. É a mesma coisa, na faculdade tinha uma menina que falava assim, não, eu estudo muito inglês, não sei o que, mas, e eu sou viciado em Friends, eu já vi Friends, Friends deve ter uns 400 episódios, né? Eu já vi o seriado Friends umas 10 vezes, ou seja, ela deve ter visto uns 4 mil episódios de Friends. Na cabeça dela, ela acha que o tempo que ela passou vendo Friends, os 4 mil episódios que ela viu já, ela acha que isso não é estudo, que o inglês não veio daí, ela acha que o inglês veio do estudo. Mas novamente, o grande aprendizado, o aprendizado real, vem daqui, da imersão. Se tirar a imersão, se não tiver a imersão, você pode estudar infinito, você nunca vai aprender, tá? Precisa aqui da imersão, precisa aqui da imersão, beleza? Agora, a grande questão, uma vez que você entendeu, uma vez que você entendeu isso aqui, é, como, que eu faço, essa tal, de imersão, né? Você vai me perguntar, mas como que eu faço a imersão? Eu não tô nos Estados Unidos, não viajei, não posso fazer intercâmbio, tô aqui no Brasil, ninguém fala inglês, como que eu vou fazer imersão? Então, a grande, bom, a grande questão é, existem várias maneiras de você fazer imersão, fiz uma listinha aqui, fiz uma listinha aqui, vou passar pra vocês. Vamos começar, vamos começar fazendo, falando da imersão, eu botei uns nomes bem legais, assim, né? Inicial básica, inicial já é meio básico, mas eu vou chamar assim, imersão, inicial, básica, né? O que é? E essa aula vai ser bem falada, tá? Eu vou falar bastante, escrever menos. A imersão inicial básica, você vai começar por essa, tá? O que que é a imersão inicial básica? A imersão inicial básica, é aquela que muitos de vocês já fazem. Você vai, estudar em inglês, e eu recomendo muito que você use a técnica, a técnica do estudo de textos com áudio, tá? Eu recomendo que você estude, estude inglês no começo, nos primeiros meses de estudo, usando essa técnica aqui. Quando você usar esta técnica aqui, né? Só um adendo. Ah, Mário, eu não sei o que que é texto com áudio, eu não sei que técnica que é essa. Bom, se por acaso você não sabe que técnica é essa, eu tenho duas recomendações pra te fazer. Não, uma recomendação só. Uma, não, duas, duas, vai ser duas, vai ser duas. primeira coisa que você vai fazer, se você não sabe, é assistir as nossas aulas de segunda-feira, tá? Então, toda segunda-feira, aqui na live do Vergara, nove e meia da manhã, ou você pode ver a gravação, a gente tem uma aula de texto com áudio. Então, se você quer saber o que que é texto com áudio, como é que funciona, venha, comece a vir, toda semana venha pelo menos na aula de segunda-feira. E aí você já vai ter texto pra estudar, enfim, vem na aula de segunda, que você vai aprender o que que é a técnica, como funciona a técnica, você vai ter material de estudos pra usar a técnica, tudo vai se resolver, né? Se você não sabe o que que é texto com áudio. Você também pode, mas isso é limitado, limitado como? Limitado pelo tempo. Você pode vir aqui nos nossos vídeos, se tiver no ar ainda, assistir as aulas do Projeto em Inglês 2022. Vem aqui no nosso canal, vai em vídeos, e assiste aqui, a aula 1, tá vendo aqui, Projeto em Inglês 2022, né? Assiste a aula 1 do Projeto em Inglês 2022, nessa primeira aula aqui, eu explico em detalhes como funciona a técnica do estudo de textos com áudio, tá? Aproveita que esse vídeo vai ficar no ar, provavelmente só até o final de janeiro. Se você tá vendo a gravação e esse vídeo não tá no ar, aí você volta pra opção número 1, assista nossas aulas de segunda-feira, e aguarde que no futuro teremos mais eventos em que eu explico o método em todos os detalhes, ok? Então, várias opções aí, vê a aula 1 do Projeto em Inglês 2022, ou vê as lives toda segunda-feira, ao vivo, de graça, isso aqui também é de graça, obviamente, tá? E se essas aulas não estiverem no ar, não tem problema, vê as lives e aguarda que a gente vai ter. Ah, ainda estão disponíveis, sim. Hoje, 21, né? 21 de janeiro de 2022, ainda está disponível, tá? Mas, é claro, se você vir na aula de... Ó, quer ver, ó? Teve aula aqui, ó. Live do Vergara 68. Na realidade, você pode ver as aulas de segunda-feira, ou você pode voltar e todas as aulas aqui que estiver escrito textos com áudio, tipo, ó, 68 aqui, 64, textos com áudio. Você vai voltando aqui, você vai achando, ó, textos com áudio. Todas elas são aulas de textos com áudio, aí você vai aprender a técnica, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar usando essa técnica, e aí você vai pegar os áudios, né? Os áudios que você estudou, e você vai criar uma playlist, anota aí, né? Então, o que você vai fazer? Você vai, vamos colocar, um, né? Estudar textos com áudio, textos com áudio, já falei como você estuda, né? Né? Dois, você vai criar uma playlist, bota aí no seu celular, porque MP3 Player, eu acho que ninguém usa mais, né? Todo mundo usa celular. Criar uma playlist no seu celular. Três, você vai escutar, né? Uma playlist no seu celular com os áudios estudados, estudados, e aí três, todos os dias, você vai escutar seus áudios. Então, conforme você vai estudando, né? Usando a técnica de textos com áudio, você vai pegando os áudios que você estuda, fazendo uma listinha no seu celular. Então, vamos supor aqui, né? Quem já estudou dez textos com áudio, faz uma playlist no seu celular com o áudio desses dez textos, né? E aí todo dia você pega esses textos, esses áudios e escuta. Escuta enquanto você está lavando a louça, enquanto você está passeando com o cachorro, enquanto você está no banheiro fazendo cocô e assim por diante. Esta será a sua imersão em inglês. Veja que é uma imersão, você não está sentado estudando. Você está ali, né? Lavando a louça, você escutando um inglesinho, né? Passeou com o cachorro, o inglesinho, né? No banheiro ali, fazendo um cocôzinho, escutando um inglesinho. E a coisa vai assim. É uma imersão inicial básica. Por quê? Porque é básica, é inicial, porque você está começando e é básica porque você vai escutar um Walkman, né? Walkman de fita, caraca. Eu tinha o Discman, né? Lembra aquele do... que era o CD? Ó, o Weber é outro que está sempre aqui. Discman, Walkman, depois evoluiu pro Disque Man, depois evoluiu pro MP3 Player. Hoje é o celular, né? Então, como eu disse, é básico porque é um áudio que você já estudou. E nos primeiros meses de estudo, nos primeiros meses de estudo, é assim que você vai fazer, tá? Tanto quem estuda aqui com a gente, quanto quem faz o curso de inglês Mário Vergara. Lá no curso de inglês Mário Vergara, você tem a playlist que você escuta. Inclusive, muita gente pergunta, ah, quando que vai ter nova turma do curso de inglês Mário Vergara? final de fevereiro, tá? Tivemos a turma agora começo de janeiro, próxima turma, final de fevereiro, anota aí, beleza? Se alguém tiver interesse no curso, tá? No curso. Bom, então esta é a imersão inicial básica. Agora, além dessa, isso aqui você vai fazer nos primeiros meses de estudo, né? Existe uma outra que você vai fazer, que eu adoro essa, é a imersão, né? É a imersão inicial avançada, que é uma frase engraçada, né? Eu gosto desses nomes aqui, né? Imersão inicial avançada. Essa aqui não é obrigatório fazer, mas eu gosto de fazer junto com essa, eu gosto de fazer as duas ao mesmo tempo, assim, nos primeiros meses, nos primeiros meses de estudo, você vai fazer a básica, né? Ou seja, escutar a áudio, resumindo, o que é a básica? Você vai escutar áudio de coisa que você já estudou várias vezes, tá? Várias vezes, né? Todos os dias. Agora, imersão inicial avançada é assim, ó, você vai, é, coloca um vídeo ou, ou um vídeo seriado, seriado, podcast, né? Podcast ou, ou qualquer, qualquer outra coisa, né? Né? Em inglês, sem legenda mesmo, né? E deixa rolando, né? O que que é isso aqui? É assim, ó, vamos supor, ó, vamos supor que você tenha a sua playlist ali dos áudios que você estudou, né? E a sua playlist, todos os áudios que você já estudou, usando a técnica de textos com áudio, você dá uns 15 minutos. Então, você tem 15 minutos de imersão por dia, beleza? Você tem ali 15 minutos de imersão por dia que você faz. Só que você quer fazer um pouco mais, além de escutar os seus áudios, Porque imagina, você já escutou esses áudios todo dia, várias vezes, você não aguenta mais. Então, você faz aqueles áudios ali básicos, todo dia, e aí, além disso, e claro, você pode mudar os áudios, né? Aos poucos, você vai mudando, você não vai ficar escutando os mesmos áudios para sempre, você vai estudando novos textos e mudando. Só que daí, de vez em quando, cara, bota ali na CNN, vai no YouTube ali, bota um vídeo, liga um seriado, bota um filme, assim, qualquer coisa, liga alguma coisa aí em inglês, um podcast, eu gosto de podcast, porque podcast, né? Vai lá, vai lá no YouTube, vamos pegar um exemplo aqui, vai lá no YouTube, né? Pega um podcast aí, sei lá, né? Pega o podcast do Lex Friedman, né? Eu gosto muito desse podcast aqui, ele fala meio devagar, talvez vocês não gostem, mas vamos supor que vocês gostem, né? Sei lá, tem aqui a entrevista com Elon Musk, né? Vem aqui, duas horas, né? Clica aqui, Espera aí, propaganda, vamos esperar a propaganda passar? Passou. Liga aqui, ó, liga aqui. We just, we had an argument, what is, how can you reduce the cost of scale of producing a robot? Because I've gotten the chance to interact quite a bit, obviously, in the academic circles with humanoid robots. Só isso, né? Bota ali pra tocar e deixa, deixa, por quê? Porque, deixa, você não vai entender quase nada? Não, não vai entender quase nada, mas deixa ali tocando, uma hora ou outra você vai entender uma palavra ou outra, uma coisa ou outra, deixa o seu cérebro se acostumando com aquela língua, tá? É, parece que não serve pra nada você ficar escutando e não entender nada, mas serve, serve pra você se acostumar com o ritmo da língua, com a velocidade da língua, com a entonação da língua, pro seu cérebro ir aos poucos se acostumando. Eu fiz muito isso em francês e ajudou muito, eu pegava uns podcasts em francês e eu ficava escutando, ele tava cozinhando, lavando a louça, sei lá, e aí eu deixava tocando ali, não entendia quase nada, mas tudo bem, também não precisa ficar horas fazendo isso, faz ali meia horinha, entendeu? É, bota, vai assistir um jogo da NBA, bota em inglês ali o comentário, sei lá, e assim por diante, tá? E aí você, por quê? Porque aí você tem uma, tem até um vídeo meu, que é bem interessante, recomendo muito, tá? Tá? Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo aqui, ó, que é, vai no YouTube, procura assim, ó, escutar inglês sem entender nada, vamos ver se aparece, tá? Aqui, ó, domine o inglês, olha as coisas que a gente tem que aguentar, domine o nível básico do inglês em três horas, pô, então, vamos fazer o teste aqui, né, traz esse maluco aqui e vamos, vai lá, quero ver tu, tu aprender o nível básico do alemão em três horas, eu, eu, eu aposto todo o dinheiro do mundo que em três horas esse maluco não sai da primeira página de um livro em alemão, mas ele não sai, ele estuda três horas de uma página e não entende nada, se eu fazer duas perguntas um pouquinho mais elaborar, o nível básico é saber dizer, oi, meu nome é tal, eu vim do Brasil, tenho tantos anos de idade e eu trabalho assim, decora quatro frases, eu sei o básico, né, você vê, é foda, né, é tenso, é tenso, você vê, e esses caras assim, vem de curso, vem de curso, o bagulho é louco, o bagulho é louco, mas tudo bem, não vamos deixar pra lá, né, o importante aqui, escutar inglês sem entender quase nada, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, escutar inglês sem entender quase nada funciona, depois assiste esse vídeo porque ele é muito, ah, como é que é, elucidativo? Existe essa palavra? Elucidativo? Não sei, né, mas é, ele é muito, como é que é, né, ele é muito bom, vai ajudar muito no seu aprendizado, vai ajudar muito no seu aprendizado, depois assiste lá, tá, entender inglês sem entender quase nada funciona, beleza? agora é o seguinte, então essa, essa é a imersão inicial que você vai fazer, tá, vai alternar entre essas duas, tá, essa segunda aqui, que eu passei pra vocês, essa segunda aqui, ela é elucidante, ah, alguém falou que existe a palavra elucidativo, peraí, vou botar no Google agora, agora eu vou botar no Google, agora eu vou botar no Google, elucidativo, significado, existe, ó, Mayro também é cultura, elucidativo, que elucida, explicativo, elucidativo, parece remédio, né, elucidativo, né, duas doses ao dia de elucidativo, para, é isso que você tem que tomar, pra não comprar o curso do, inglês básico em três meses, em três horas, né, pra não comprar o curso do inglês básico em três horas, e o curso do Dolly fique fluente em um ano ou menos, tem que tomar duas doses de elucidativo Vergara por dia, né, daí, daí cura, cura, daí cura, tá, bom, imersão inicial vocês já entenderam, essa, ó, essa é opcional, não precisa fazer isso aqui, isso aqui é meio de louco, tá, não precisa fazer, mas essa você vai ter que fazer, daí depois a gente vai pra um próximo nível, depois que você já passou um tempinho aí, fazendo essa imersão inicial, a gente vai, pro que eu gosto de chamar, da imersão, né, da imersão intermediária facilitada, né, o que é a imersão intermediária facilitada? A imersão intermediária facilitada é quando você assiste vídeos em inglês que foram, de certa forma, facilitados, né, são vídeos em que o professor, ele vai falar um pouco mais devagar, ele vai falar de um jeito que você entende, eu fiz muito disso, inclusive eu aprendi, né, meus filhos, inclusive eu aprendi muito inglês fazendo isso aqui, eu acho que foi a imersão, assim, principal no meu inglês, não foi, não foi nenhuma imersão avançada, foi essa aqui, vou dar uns exemplos pra vocês, vou dar uns exemplos pra vocês, né, um exemplo que eu sempre dou é o canal do AJ Hoag, né, o AJ Hoag, se você escrever isso aqui, tá vendo aqui, AJ, tá vendo aqui, ó, AJ Hoag, A.J.hoag, tá, esse maluco aqui, né, é um professor de inglês, você entra no canal dele, tá, ele tem vários vídeos, ele fala de um jeito que tende a ser um pouco mais fácil de você entender, vamos botar um vídeo dele aqui, ver ele falando, vamos ver o que vocês acham, vamos dar uma olhada aqui, vídeo aqui, três semanas atrás, né, New Year's Goals and Resolutions 2022, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, peraí, aqui, ó, My Goals for this year, and that's our topic today, as I said, each year I like to spend at least one day looking back, look back at the previous year, 2021, então você vê que ele fala, I would like to spend at least one day looking back, looking back at the previous year, and think about, you know, all the good things, basically, what did I learn, you know all the good things, basically, what I've learned, did I enjoy, what am I grateful for, and then the next thing I like to do, it's a good topic related to marriage, how to cross, other sites that were very famous, so this here is the AJ Hoag, if you want to search for it, AJ Hoag, AJ Hoag, a site that was very famous, this here, islpod.com, this here, islpod.com, hoje eu não sei como é que tá, tá, mas era uns podcasts, que eram bem facinhos, bem fáceis assim, de você entender, hoje tem, hoje, free lesson, não sei se hoje tá disponível de graça, não sei, ah, não vou nem entrar aqui, tá, mas eu lembro que esse podcast aqui era bem fácil de entender, não sei se, eu não sei, library, eu não sei se hoje manteve a qualidade, tá bem confuso aqui, né, eu preferi que fosse só uma lista de podcast, é, né, daily english for it, vamos ver se dá pra escutar isso aqui, completar lição, eu quero o áudio, cadê o áudio, hum, aqui tem, not a member, talvez tem que fazer a conta e tudo mais, mas a moral é assim, ah, meu microfone tá baixo, peraí, peraí, voltou, 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 desculpa, 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 mas tava dando pra entender? Tá baixo? Agora aumentou, né, eu esqueci, tá, mas o que eu queria dizer, é que materiais como, principalmente o AJ Hoag, tá, canal da Tiffany, quem que é Tiffany? Eu não sei o que que é Tiffany, Tiffany, vamos dar uma olhada, Tiffany, quem que é Tiffany? Quem que é Tiffany? Eu não sei, vamos procurar aqui, Tiffany, Tiffany, vou colocar, é, English, Tiffany English, é essa aqui? Speak English with Tiffany? É essa aqui? Deixa eu ver, Real English Conversation, vamos ver, if you want to lead something, start by, calma aí, vamos tirar propaganda, da licença propaganda, Hey, welcome to today's lesson, in today's lesson, I'm going to help you master the English language, by watching and breaking down a real English conversation, this is go player, make sense? parece bem, parece de ótima qualidade, né, parece bem legal, é, provavelmente, é mais fácil você entender isso aqui, né, do que você, e claro, você pode botar a legenda também em inglês, tá, mas é mais fácil você entender esse vídeo aqui, por quê? Porque é uma professora de inglês, falando de um jeito um pouco mais fácil de você entender, né, por isso que, então isso aqui também conta, por isso que eu chamo, né, de imersão intermediária facilitada, porque o professor do outro lado, ou a pessoa que está falando, irá falar, né, né, irá, a pessoa vai falar de uma maneira que vai facilitar o seu entendimento, tá, claro, você não vai começar direto com isso aqui, né, tu não vai começar direto com isso aqui, tu vai começar fazendo aquela imersão básica, então vamos supor que você, vamos supor que você passou uns, uns três meses fazendo isso aqui, estudando texto com áudio, né, minerando frases, por exemplo, e aí você está fazendo a imersão básica, e aí também você já faz um pouquinho dessa imersão moda louca aqui, e aí depois de um tempo, você muda, em vez de ficar, você, tipo assim, termina a etapa de textos com áudio, e aí você começa a fazer a sua imersão, vamos supor, sei lá, que você faz mineração de sentenças todo dia, esse é o seu estudo, ou você faz um curso de inglês, aí todo dia você tem aula, sei lá, você está no curso de inglês Maio Vergara, aí todo dia você faz uma aula do curso de inglês Maio Vergara, e mais as tarefas que tem para fazer, mas além disso, todo dia você senta aqui, vai, sei lá, vai no canal aqui do Speak English with Tiffany, e você, caraca, pega um vídeo aqui, 24 minutos, senta, e assiste o vídeo da Tiffany durante 24 minutos, entendeu, ou um vídeo do AJ, e assim por diante, ou seja, é uma imersão, um pouquinho mais, bota a legenda em inglês, pode botar a legenda em inglês, tá, mas o caminho, o caminho, né, é seriado em inglês, vou chegar no seriado, tá, mas o caminho é mais ou menos esse, né, o caminho é mais ou menos esse, você vai imergir, fazer a imersão com os áudios que você estuda, e depois de uns meses assim, você vai começar a fazer imersão com conteúdos, né, normalmente vídeos de professores de inglês, assim, que a coisa é mais fácil, eu fiz na faculdade muito isso, por quê? Porque na minha faculdade, de letras, a professora só falava inglês, então tinha ali umas duas, três horas por semana, que eu ia na aula, e a professora tava lá só falando inglês, e eu só ia na aula, eu nem fazia nada, eu era um aluno meio relapso assim, mas eu curtia, porque era uma pessoa na minha frente falando inglês, então eu ficava ali ouvindo ela falando inglês, e eu ia entendendo, cada vez eu entendia mais, né, eu estudava também um pouquinho, mas eu tava ali, o meu objetivo era, pô, tem uma pessoa aqui falando inglês, eu posso ficar vendo ela falando inglês, se toda, olha o meu raciocínio, lá em, lá em dois mil e, sei lá, dois mil e quatro, dois mil e três, dois mil e quatro, eu na aula lá, olhando, caraca, eu, eu pensei assim, eu tenho oportunidade, de todos os dias, quer dizer, toda semana, passar algumas horas, vendo uma pessoa na minha frente falando inglês, ué, se eu fizer isso toda semana, eu só vou entender mais, eu não vou entender menos com o tempo, só vou entender mais, né, essa foi a minha lógica, e de fato, depois de uns dois anos ali, toda semana, eu passei uns dois anos, toda semana, algumas horas da semana, vendo a pessoa falar inglês na minha frente, o meu entendimento, que era, é, no começo assim, eu entendi um pouco, mas ele melhorou bastante ao longo dos dois anos, e é a mesma coisa, se todo dia, se além de estudar, além de estudar, todo dia você assiste uns videozinhos em inglês, daqui a dois anos, você vai entender muito mais do que agora, ah, daqui a dois anos eu vou estar mega fluente, não, ninguém fica mega fluente em dois anos, isso aí é uma história que te contaram, né, mas você vai estar bem melhor, bem melhor do que agora, agora, se você só estudar, e não fazer nenhum tipo de imersão, a coisa não vai, não vai, não vai funcionar, e claro, tem vários outros canais, Easy English Abraão, canal da Rachel English, English with Lucy, aí você procura os canais aí, que tem vídeos em inglês, tá, que você consegue entender, tá, isso aí seria, como eu disse, a imersão intermediária, a, a, facilitada, tá, outra imersão, que a gente pode fazer, nesse nível intermediário, seria uma imersão intermediária com legendas, né, vamos colocar isso aqui, com legendas, o que que é isso, né, o que que é isso, imersão intermediária com legendas, basicamente, se resume, a duas coisas, né, vídeos no YouTube, com legendas, e seriados com legendas, pode ser filmes também, mas filme é um pouquinho mais difícil, tá, filme é um pouquinho mais difícil, três coisas então, basicamente essas coisas aqui, tá, como é que você faz isso, ué, seriado e filme é muito simples, hoje em dia, a gente tem diversos serviços de streaming, né, a gente tem lá o Netflix, a gente tem o Netflix, a gente tem Amazon Prime, a gente tem Disney Plus, né, o Disney+, né, a gente tem, sei lá, HBO Max, sei lá, qualquer outro, tem vários outros, tá, tem vários outros, todos esses serviços, na maioria desses serviços, você assina lá, paga um pouquinho por mês, e você tem muitos e muitos filmes e seriados, e muitos desses filmes e seriados, tem a opção de você colocar legenda em inglês, então lembrando que quando a gente fala de legenda, né, é em inglês, não é em português, tá, legendas em inglês, então, depois de alguns meses de estudo, estudou uns quatro, cinco meses, você pode, até antes, se quiser forçar um pouco, né, você pode, é, é, começar a assistir seriados, bota um seriado, e o que que eu recomendo? O que que eu recomendo de seriado? Eu recomendo assim, lembra que é uma imersão intermediária, facilitada com legendas, né, pode até ser fácil, você pode fazer o seguinte, né, pega um seriado, né, que você gosta muito, que você já viu, dublado, né, ou com legenda em português, já viu, vou colocar já viu em português, português quer dizer com legenda em português ou dublado, né, que tem legendas em inglês, se atender essas três condições aqui, ou seja, um seriado que você gosta muito, você já viu com legenda em português ou dublado, e que tem legenda em inglês, é ótimo pra você fazer uma imersão intermediária. Ah, eu gosto muito do seriado, sei lá, House of Cards, Friends, Orcanha, né, que é o seriado mais legal que eu já vi nos últimos tempos, tá? Tá? Então, é, então assim, é, pega um seriado que você gosta muito, que você já viu, bota lá pra ver, legenda em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, né, e vê, por, é, vai ser, você não vai entender tudo, mas como, você já viu em português, como, então você já tem noção do que que tá acontecendo, como você gosta muito, então é uma coisa que você gosta, que você curte, e como, como você já passou, né, você já ficou uns meses aí, estudando texto com áudio, já fez uns, uns 3, 4 meses de uma imersão básica, de vez em quando você fazia uma básica moda louca, que é essa aqui, né, aí agora, você já vai entender mais ou menos, mais ou menos, e aí você faz, né, então vamos supor, vamos supor aqui, vamos, vamos, vamos criar um seriado, cenário hipotético de estudos aqui, vamos supor, que você estuda inglês, estuda inglês, todos os dias, uma hora por dia, você é um cara dedicado, todos os dias, uma hora por dia, você, senta a bunda na cadeira, e estuda inglês, todos os dias, você vem na live do Vergara, e aprende tudo que dá na live do Vergara, anota, faz anotações, ou, você tá no curso de inglês, Mair Vergara, todo dia você vai lá, e, né, caraca, travou? não, dó linda, deu uma travada aí, gente, vamos ver, para aí, pera um pouquinho, voltou? Tá voltando, não, a minha internet tá dando umas caídas, eu acho que, acho que agora tá bom, bom, mas ó, voltando aqui, vamos supor aí, que todos os dias, você estuda uma hora por dia, ou você faz o curso de inglês, Mair Vergara, ou você vê as lives, é, é, gratuitas e tudo mais, caraca, a minha internet tá meio oscilando, mas tudo bem, né, tá, mas aí além disso, então é uma hora todos, é uma hora todos os dias, isso aqui vai dar, isso aqui vai dar 5 horas por semana, beleza? 5 horas por semana, mas vamos supor que, vamos supor não, se você faz 5 horas de estudo por semana, tá, você tem que fazer mais 5 horas de imersão, né, lembra, 50% estudo, 50% imersão, então vamos supor que você tá nessa etapa aqui, na etapa intermediária, aí que que, pô, o que que eu recomendaria? Sei lá, todos os dias, assista, uma hora de, se você, vamos supor o que você quer fazer com seriados, né, seriados, seriados em inglês, e aí, seguindo essas regras aqui, seriados que você gosta, que você já viu em português, e que tem legendas em inglês, aí você tem uma rotina, de 2 horas de estudo por dia, é uma rotina puxada, né, mas é uma rotina que vai te dar, é, grandes resultados, né, é uma rotina que vai te dar grandes resultados, uma hora estudando, uma hora fazendo a imersão, ah, Mayra, eu não tenho 2 horas por dia, eu só tenho 1 hora por dia, ó, então, faz, faz aqui, né, meia hora por dia de estudo, meia hora por dia de estudo, né, e faz, o que vai dar 2.5 horas por semana, né, 2 horas e meia por semana, e aqui, todos os dias, você assiste 30 minutos de seriados em inglês, é um exemplo aqui, é um exemplo aqui, tá, Wesley perguntou, Mayra, eu comecei o seu curso, porém a mineração é muito difícil, para alguns é fácil, mas você tem, não, ó, a mineração, ela é difícil, se, você tem que aprender a minerar, então, o que que você vai, você deve estar na etapa 2, né, Wesley, qual a etapa que você está, porque na etapa 1, minerar, as frases você recebe prontas, né, a mineração real, começa na etapa 2, respondendo aqui a sua dúvida, Wesley, você, o seu objetivo hoje, Wesley, é minerar 3 frases, né, muito difícil, então minera 3, minera 3 frases hoje, né, 3, né, demora 10 minutos, para achar cada frase, e vai de 3 em 3, beleza, daqui a um tempo, vai melhorar, depois de 3 semanas, minerando 3 frases por dia, você vai pegar a manha, e agora você começa a minerar 4 ou 5, evoluiu, né, bota um tempo, eu vou minerar o máximo, que eu consigo em meia hora, no início você vai minerar 2 frases, daqui a 2 semanas você vai minerar 3, daqui a um tempo você está minerando 5, vai demorar, talvez demore 3 meses, para você conseguir minerar 5 frases em meia hora, ou 10 frases em meia hora, mas melhora, então não é só questão de pegar a técnica e usar a técnica, é questão de pegar a técnica, e ficar bom na técnica, e ficar bom na técnica vai levar um tempinho, você tem que ir, né, então, não se preocupe em meia hora, mas eu só consigo minerar 3 frases por dia, não importa, o tempo que você está ali parado, pesquisando, o tempo que você está procurando uma frase e mais um para minerar, também é estudo, porque você está vendo o inglês, procurando, ó, isso aqui, ah, não entendi, quando você lê uma frase em inglês que você não entendeu, isso também conta para o seu estudo, a mineração, né, o ato de você procurar ir lá, é por isso que você não ganha as frases prontas para minerar, só no começo do curso que você está aprendendo, depois você está, né, é isso que cursos aí da concorrência não entendem, né, ó, aqui nós vamos te dar todas as frases prontas, você não vai ter trabalho nenhum, não, você tem que procurar as suas próprias frases, isso faz parte do aprendizado, caraca, internet, vamos lá, internet, internet hoje está tensa, internet começou a oscilar, começou a oscilar, começou a oscilar, beleza, tá, então essa, essa foi a resposta, vamos voltar aqui para a imersão, vamos voltar para a imersão, então, vamos fazer um apanhado aqui, vamos fazer, e aqui, ó, eu falei de seriado, né, pode ser seriado, pode ser filme com legenda, pode ser vídeo no YouTube que tem legenda em inglês também, muita gente perguntando o que que é minerar, tá, quem está perguntando o que que é minerar, aproveita aí, aproveita aí, vai no canal aqui, vai no canal Maíro Vergara aqui, entra nos vídeos, não agora, depois, tá, e assiste as aulas do projeto em inglês 2021, aí você vai aprender o que que é minerar, tá, beleza, essas aulas ainda estão disponíveis, mas vão sair do ar em breve, então corre lá para assistir, ó, e se não tiver disponível, quando você estiver vendo esse vídeo, aí você, é só aguardar, que a gente sempre faz eventos aí ao longo do ano, continua vendo as lives, e de vez em quando a gente vai fazer uns eventos, aí nos eventos a gente explica a mineração, beleza, tá, mas se você assistir, a gente fala de mineração de sentenças aqui, na aula 2, aula 2 do projeto em inglês 2022, ou outros eventos que a gente faz ao longo do ano, tá, bom, então vamos fazer um resumo aqui até o presente momento, que horas são? 10h17, então até o presente momento, nós temos, imersão inicial básica, que é a imersão que você vai fazer com os textos que você já estudou, nós temos imersão inicial avançada, que é aquela imersão que você vai fazer, bota o negócio ali para tocar em inglês e deixa tocando ali, mesmo que você não entenda muita coisa, né, e assiste o vídeo lá que eu falei para vocês no começo da live, de entender em inglês sem entender nada, serve para alguma coisa, tá, essa aqui, mas o principal é essa aqui, tá, temos essas duas, aí temos aqui depois a imersão intermediária facilitada, né, que eu expliquei para vocês, é você ver vídeos aí, principalmente vídeos de professores de inglês que dão aula em inglês e é mais fácil de você entender, porque eles falam mais devagar e tudo mais, tá, imersão intermediária facilitada, facilitada, e temos também a imersão intermediária com legendas em inglês, em inglês, que são filmes, seriados e vídeos no YouTube que você assiste com legendas em inglês, só uma dica, tá, só uma dica muito importante aqui no YouTube, tá, isso aqui eu não posso deixar de falar, para você achar vídeos em inglês com legenda em inglês no YouTube, você vai no YouTube, entra no YouTube, tá, entra no YouTube, vamos supor, presta atenção, isso aqui é muito importante para quem não sabe, tá, vamos supor que você quer assistir um vídeo sobre ovelhas, né, chips, né, chip, na realidade chips não existe, é só chip, chip, você quer assistir um vídeo sobre ovelha, você digitou lá, chip, né, chips não tem, é só chip mesmo, né, chip, 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 você quer assistir um vídeo sobre ovelha, então você quer assistir um vídeo sobre ovelhas, porque você gosta de ovelhas, você digitou chip lá no YouTube, apareceu um monte de vídeos sobre, tem que digitar em inglês, tá, para aparecer vídeo em inglês, apareceu um monte de, 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 apareceu um monte de vídeo de ovelha, aí que que você faz? Depois que você fizer a busca em inglês, você vem aqui nos filtros, tá vendo aqui, ó? Filtros, filtros, filtros. Nos filtros tem aqui, ó, características, né? Características. E aí você vai aqui, legendas, tá? Legendas. Aí você clica em legendas e todos os vídeos que aparecer aqui serão vídeos de ovelha, né? De ovelhas que têm legendas em inglês. Se você quer aprender sobre, sei lá, photography, né, que é, você quer aprender sobre fotografia, fotografia, né? Photography, você pode digitar aqui, né? Photography, aparece, ó, dicas de fotografia, né? Photograph, photograph, eu quero photography. E aí se você quer aprender sobre photography, você pode vir, digita aqui em inglês, né? Fotografia. E aí você vem filtros, características, legendas. E aí todos os vídeos, tá? Anota aí. Todos os vídeos que vão aparecer aqui têm legendas em inglês pra você ver, tá? Então aqui como você acha no YouTube vídeos em inglês sobre... Tem que digitar o assunto em inglês que você tá procurando. Digita o assunto em inglês. Depois que achar, filtro, característica, legenda. Depois que achar. Depois que achar. Então, do curso, fevereiro, tá? Quem tá perguntando do curso. Teremos uma turma nova. Ô, Eliezer, você falou que você comprou o curso e não recebeu acesso? Manda e-mail pro suporte, tá? Manda e-mail pro suporte do curso. Você deve ter colocado seu e-mail errado, seu CPF errado. Se você não recebeu, você colocou os dados errados lá, tá? Porque se você botou o dado certo, chega, tá? Se você não recebeu, manda e-mail lá no contato... Arroba... Pode mandar direto no... Anota aí. Alunos. Arroba. Mairovergara.com, tá? Ou manda no contato... Se você comprou o curso, manda no alunos. Mairovergara.com, que aí a resposta é mais rápida, tá? Alunos. Mas é só pra alunos aí. Alunos. Mairovergara.com. Se não for aluno, não vai nem ser respondido, tá? Mas se você comprou, você é aluno. Então, manda lá no alunos. Arroba. Mairovergara.com, beleza? Então, aqui... Temos aí os quatro tipos de imersão. A básica, que você vai fazer nos primeiros meses. Então, essa aqui... Primeiros três, quatro meses de estudo. Você vai fazer a imersão assim, ó. Tá? Dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui. As duas eu já expliquei na live. Depois, né... Vamos colocar aqui pra baixo. Vamos colocar aqui pra baixo. Né? Depois... Né? Por que depois? Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim. Após a imersão inicial. Após... Vamos colocar após três, quatro meses, então. Né? Se você se dedicou, se você estudou bem, fez aí seus textos com áudio e tudo mais, você já vai entrar aqui nessa intermediária. Essa intermediária não tem um tempo pra ficar aqui, tá? Mas assim, ó. Aí vai depender de quanto que você faz, tá? A intermediária. Se você faz muito, você vai ficar... Vou te falar que de um a dois anos. O cara que faz muito vai ficar de um a dois anos aqui. Um a dois anos aqui. Meu Deus, Mairo. Tudo isso? Sim. Tudo isso. É o tempo que você vai ficar aqui. Um a dois anos fazendo isso aqui. Se você faz muito, estuda muito, faz muita imersão, talvez você fique só um ano aqui. Se você é uma pessoa mais normal, tipo eu, faz meia hora, uma hora por dia, no máximo, assim. Uma hora por dia. Vai ficar uns dois anos aqui, tá? Uns dois anos aqui fazendo isso aqui. É o tempo, tá? E aí depois, claro, a gente vai, né, pra uma imersão, digamos assim, pra... Vamos colocar aqui, né, um... Vamos colocar aqui. Após três, quatro meses. Vai ficar aqui de um a dois anos, tá? Vai ficar aqui de um a dois anos, tá? De um a dois anos. De um a dois anos. E aí depois, e aí depois, né, depois a gente vai pra uma imersão. Imersão, vamos chamar de imersão avançada. Imersão avançada, imersão avançada. Quando essa aqui começar a ficar fácil, quando essa aqui começar a ficar fácil, você... Não, texto com áudio, texto com áudio é uns quatro meses aí. Uns quatro meses de texto com áudio, tá? Não é pra sempre, não. Quando você passar esse tempo aqui, quando essa aqui ficar fácil, quando essa aqui ficar fácil... Vamos colocar o tempo aqui. Quando a intermediária ficar fácil, né, quando a intermediária ficar fácil, daí você vai pra imersão avançada. Imersão avançada, né, basicamente é seriados... Pode ser, ó, seriados, filmes e vídeos que você nunca viu, nunca viu. Seriados, vídeos e filmes. Vamos colocar aqui, ó. Seriados, vídeos e filmes que você nunca viu, né? Eu vou colocar com legendas em inglês, porque quando você assiste um seriado, tá? Que você nunca viu uma coisa nova, mesmo num nível mais avançado, em muitos casos você vai precisar de legendas ainda, tá? Como assim, Maira, o avançado ainda precisa de legenda? Ó, tem filme em inglês que eu preciso de legenda, tá? Não é todo filme em inglês que eu vejo... Assim, eu consigo ver sem legenda e entender? Consigo, mas tem coisa que eu vou entender pelo contexto. Agora, pra entender tudo, depende do filme, depende do seriado. Tem seriado que eu boto sem legenda e é tranquilo. Tem seriado, né, e tem professor de inglês que vai falar assim, não, eu entendo qualquer seriado, mas eu duvido. Eu duvido. Eu pego o Grey's Anatomy aqui, tem algumas cenas de... Você vai falar... Eu já fiz esse teste com várias pessoas, pessoas muito fluentes, que falam, eu entendo tudo sem legenda. Aí eu pego certos seriados que eu sei que é difícil e mostro. Mesmo professor de inglês, às vezes, não entende sem legenda, tá? Então, vai depender do seriado, tá? E do filme, e do vídeo. Então, se for meio complicado, você pode ver com legenda em inglês. Só que coisas novas que você nunca viu. Claro que, além disso, você vai fazer também... Você vai fazer também a versão sem legenda, né? Sem legenda. Então, dependendo... Aqui você vai ver. Pô, consigo ver sem legenda? Aí você vê sem legenda. Pô, não. Isso aqui é impossível sem legenda. Aí você vê com legenda. Mas não é aquela coisa assim, não. Eu vou ver um seriado que eu gosto muito, que eu já vi, e pá, vou facilitar ao máximo. Aqui não. Aqui você não facilita o máximo. Você começa a ver coisas novas que você nunca viu e tudo mais. E, claro, se tá fácil com legenda, você vê. Tá fácil com legenda? Vê sem legenda. Tá impossível sem legenda? Aí tem, como eu falei, tem filme que eu vou ver e eu tenho que colocar legenda. Aí eu boto legenda, né? Então, você vai variar entre essas duas aqui. Outra imersão muito boa, podcasts, tá? Podcast, podcasts. Podcast em inglês tem muitos. Agora, o legal é que agora podcast tá na moda e todo mundo sabe o que é podcast. Porque dois anos e meio atrás, eu falava podcast, ninguém sabia o que era podcast. Olha o print. Ninguém sabia o que era podcast uns dois anos atrás, né? Então, eu falava, escuta podcast. O pessoal perguntava, podcast? O que é podcast? Não sei o que é podcast. Bom, agora todo mundo sabe o que é podcast. E aí, podcast é muito bom. Eu acho podcast mais fácil de entender, dependendo do que um seriado e que um filme, né? Eu acho seriado e filme mais difícil que podcast, tá? E aí, claro, qualquer outra coisa aqui. Pode viajar, se quiser. Quer viajar? Vai. Vai viajar, né? Vai viajar. Vai viajar. Se você tá há dois anos aí, imerso no inglês, fazendo imersão, fazendo anki, assistindo live do Vergara, seu inglês saiu do zero pra um nível que, pô, já sei um monte de coisa, vai viajar, né? Vai viajar, vai pros Estados Unidos, vai ver como é que é lá. Aí você vai ouvir o inglês de verdade. Não é fácil, não. Eu estudei um ano de francês, fui pra França, não foi fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa que eu sabia, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu já consegui aproveitar muita coisa, né? Só que teve horas que eu não entendia e tudo mais. Qual que é o meu signo? Libra. Em qual etapa que usa o Anki? Ah, pode usar desde o começo, se você quiser. Assim, faz um pouquinho de texto com áudio. Faz um pouquinho de texto com áudio. Faz um pouquinho de texto com áudio. Uns meses. E aí, depois, já começa a usar o Anki. Ou começa desde o início também, se você quiser. Tanto faz, tá? Tanto faz. Mas é logo no começo, assim. É logo no começo, beleza? Então, pessoal. Aqui, né? A aula de hoje aí foram algumas maneiras de você fazer imersão. Qual que é a mensagem? O que que eu quero que você... O que que eu quero que vocês peguem aqui da aula de hoje, tá? Eu quero que vocês lembrem, pra finalizar, que a imersão é essencial, né? Eu quero que vocês lembrem que a imersão... A imersão é parte essencial do aprendizado do inglês. Do inglês. Se não, né? Né? Se não tiver imersão, você... Se não tiver imersão, você nunca aprenderá inglês de verdade. A imersão é parte essencial do aprendizado do inglês. Se não tiver imersão, você nunca aprenderá inglês de verdade. Então, se você passa três horas por semana estudando bunda na cadeira, estudando pelo menos mais três fazendo imersão. Se você vê a live do Vergara todo dia, ou seja, você basta uma... Só isso dá umas cinco horas por semana, você precisa ir pelo menos mais umas cinco horas de imersão, né? Imersão é... A gente chama de imersão. A gente pode chamar a imersão de mar, né? No método Vergara a gente chama imersão de mar, né? Pode chamar de mar, pode chamar de imersão, pode chamar de exposição, né? Por exemplo, um erro muito comum, né? O Ricardo falou... O Ricardo aqui, ele falou que ele tem cinco mil cards no Anki. Você faz Anki, você faz mineração de sentenças, tá? E você tem cinco mil cards minerados no seu Anki, né? Só que não adianta só fazer mineração. Aí você vai ler bem, você vai ter uma boa leitura e um bom vocabulário. Só que o resto não... Tá faltando. Tá faltando o quê? Imersão. Então, vamos supor que ao longo de dois anos você fez cinco mil cards no seu Anki. Além disso, tem que ter a imersão, né? Então, se você gasta 40 minutos por dia minerando frases, você tem que gastar mais 40 fazendo imersão, né? Depois que você passa do nível inicial, depois que você já passou, sei lá, você passou aí alguns meses estudando texto com áudio. Passou quatro meses estudando texto com áudio. O que você vai fazer basicamente depois? Qual que é o método Vergara depois? Basicamente, é mineração mais imersão, né? Isso é o básico. E aí você complementa com aulas, né? Com aulas. Então, por exemplo, assim, todo dia você minera e faz imersão. Todo dia. E aí o complemento é aula. Você vem aqui todo dia ver aula... Se você tá no curso de inglês mais Vergara, todo dia você vê uma aula do curso. Se você não tá no curso, você vem aqui todo dia ver uma aula grátis. Porque daí você vai aprender gramática, você vai aprender pronúncia, detalhes sobre a língua, né? Você vai... Língua, né? Sobre a língua, né? Você vai aprender, sei lá, phrasal verbs, etc. A aula vai complementar, né? Ou estudinho ali de gramática. Ah, não quero fazer aula. Então, de vez em quando eu estudo a gramática, né? Esses estudos aqui vão complementar sua mineração e sua imersão, tá? Mas isso aqui é o core. Isso aqui é o core do método. Mineração e imersão todo dia. Antes de entrar nessa fase, texto com áudio, né? E aí complementa com isso aqui, beleza? Essa receita aqui é infalível. Infalível assim. Se você fizer, só melhora, né? E aí tem gente que me pergunta. Ah, e a conversação, né? E a conversação? Ué, passa dois anos. Vou te dar um... Ó, passa dois anos minerando. Assim, ó. Passa quatro meses. Quatro meses fazendo texto com áudio. TCA, texto com áudio. Acabei de inventar. Fazendo, não. Quatro meses fazendo texto com áudio. Depois, dois anos de mineração mais imersão. Faz isso. Faz isso aqui. Faz isso aqui, né? Aí depois, marca umas aulas de conversação. E aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai... Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na aula de conversação. Você vai entender tudo o que o professor fala. Por quê? Porque você tem um vocabulário gigante. Porque você já fez mil horas de imersão. Você já está acostumado a ouvir pessoas falando inglês. Você vai chegar na aula com o professor falando com você. Direto com você, que é muito mais fácil. Você vai entender o que ele fala. Não vai ter problema. E a partir do momento que você entende o que a pessoa fala, você vai conseguir se comunicar de volta. Essa coisa de, não, eu entendo, mas não falo, é a maior balela do universo. Quem fala, eu entendo, mas não falo, pode vir aqui na aula. Pode trazer aqui na aula as pessoas que falam, eu entendo, mas não falo, que a gente faz o teste do entendimento. E vocês vão ver que a pessoa, na realidade, não entende. Entende bem pouquinho. Então, se você fizer isso aqui, a conversação é só começar a fazer umas aulas de conversação depois. Aí depois, ah, estou há dois anos fazendo isso, agora eu quero treinar a minha fala. Pô, agenda uma aula de conversação direto com o professor. Porque daí você paga o professor, você paga menos, o professor ganha mais. Muito melhor que entrar num curso de conversação, onde o professor é explorado e você também cobra o máximo possível de você, paga o mínimo possível para o professor e ficam lá com os lucros. Não, agenda direto com o professor e faz aí umas 50 aulas de conversação, porque você já vai ter a base e aí a sua conversação vai melhorando aos poucos. Inclusive, a minha esposa ontem, ela fez uma reunião em... A minha esposa, basicamente, ela só faz imersão e lê. Ela nem anki ela faz. Ela só faz imersão, muita imersão e ela lê muito. Ela procura as palavras que ela não sabe. É basicamente a mesma coisa que minerar o resultado no final. Minha esposa lê muito inglês e faz muita imersão em inglês. Ela nunca treina a fala dela. Ela não faz aula de conversação. Não treina nem a pronúncia, que o certo seria treinar. E ontem, ela fez, ela começou a fazer um negócio aí, que toda semana ela vai fazer uma reunião com várias pessoas. Eu acho que tinha duas pessoas dos Estados Unidos, tinha uma pessoa da Rússia, tinha uma pessoa da China. Sei que toda semana ela vai fazer essa reunião aí, que é uma hora e pouco, durou uma hora. Ontem, tudo em inglês. Todo mundo falando em inglês, inclusive as pessoas dos Estados Unidos, inclusive o cara da Rússia. Imagina o cara da Rússia falando em inglês. Como deve ser fácil de entender, né? O cara da China também não é fácil de entender, né? E aí, ela sentou e fez. Ela falou, tava um pouco nervosa, tinha que falar inglês, mas o que que acontece? Ela ficou uma hora lá falando inglês na reunião. E ela vai fazer isso toda semana. Não é aula de conversação, é um negócio que ela tá participando aí. E aí, inglês? Agora, por que que ela consegue fazer isso? Porque ela treinou a fala dela há muito? Não. Ela consegue fazer isso. Porque o vocabulário dela em inglês é gigante. Porque ela já passou anos lendo inglês. Porque ela já assistiu 3.500 episódios de seriados em inglês. Ela entende tudo tranquilamente. E eu digo pra vocês, eu sei que é meio contra-intuitivo, mas o seu foco no estudo deve ser a leitura e o entendimento. Se você focar em ler cada vez mais, melhor aumentar seu vocabulário e entender o inglês falado cada vez melhor. No longo prazo, você vai colher os frutos, tá? No curto prazo, não. Nos primeiros meses de estudo, talvez o seu amiguinho que estuda ali no curso da esquina, ele saiba dizer várias coisas em inglês. Ai, mas você não sabe falar isso? Eu sei, né? Sabe? A pessoa que estuda no método mais tradicional, ela aprende no começo a falar um monte de coisa. Ela fala isso, fala aquilo. Parece que ela tá aprendendo. E que você não. Você só fica lendo, minerando e ouvindo. Lendo, minerando, ouvindo. Parece que você não tá aprendendo. Que você não sabe falar muito as coisas. Só que no longo prazo, daqui a três anos, o carinha do curso, ele vai continuar sabendo falar aquelas mesmas coisas básicas. Ele vai saber se apresentar. Hello, my name is fulano. I am an engineer. Ele é engenheiro. Então ele sabe falar. I am an engineer. I live in Brazil. I'm from Brazil. Ele vai saber falar o basiquinho, né? What time is it? Que oração, né? Só que é só isso que ele vai saber. Dá um livro pra ele, não vai conseguir ler. Bota um filme lá, não vai entender nada. Bota o cara numa reunião. Tudo em inglês. Igual a minha esposa tava ontem lá. Ele não vai conseguir participar. Por quê? Porque embora ele saiba dizer umas coisinhas, ele vai boiar. Ele não vai entender o que os caras tão falando, né? Numa reunião em inglês, tu tem que entender tudo. Tem que ser igual o português. Tu tem que sentar assim, ó. Né? E entender tudo tranquilamente, né? Tranquilamente. You have to understand everything. You know, if I start speaking only in English right now, let's suppose this lesson is 100% in English. You have to understand it, the whole lesson, the same way as you can understand Portuguese. If you cannot do that, there's no way you're not... Like, if you can do that, if you can understand, you're going to communicate. You're gonna find a way, because speaking is not the hard part. You know, when you think about, in a meeting, a lot of people talk in English, you have, like, native speakers from the United States, from England. You have to understand... If you understand 100% of what they're saying, with ease, then it's over. You do not... Like, your English problem is over, because communication, it's just a matter of improving and perfecting your communication skills. But understanding is the foundation, is the basis of English learning. See? Se você entendeu tudo que eu tava falando assim, ó. Easy! Tranquilo! Tranquilo! Tem que ser tranquilo de entender. Como se fosse português, né? Aí a coisa vai. Entendeu? E claro, entender eu falando é bem mais fácil que um nativo, entendeu? Mas essa é a moral. Tem que ser... E é por isso que isso aqui é a base. Não é ficar aprendendo a falar um monte de coisinha. Beleza? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esta foi a aula de hoje, sexta-feira. Né? Ó, o Igor falou. Não entendi nada, né? Exatamente. Vou pegar o exemplo do Igor aqui pra terminar. Se você não entendeu nada, não adianta você fazer aula de conversação. Você tem que pensar em treinar a conversação a partir do ponto que você... Se você... A partir do ponto que você entendeu tudo o que eu falei, aí você começa a pensar em treinar a sua fala, né? Porque pensa bem, né? Como é que você vai treinar a fala de uma língua que você nem entende? Qual que é o nexo disso? Você nem entende, maluco. Você nem entende. Como que você vai falar o negócio? Você não entende. Não faz sentido. Ah, eu entendo mais ou menos, mas eu quero treinar a minha fala. Mas como assim, velho? Tu entende mais ou menos? Como que tu vai falar o negócio que tu entende mais ou menos? Não dá. É contra a lei da física. Você tem que... Entende bem. E aí, claro. Ah, mas eu quero treinar a minha fala desde o primeiro dia. Pode treinar. Mas ao mesmo tempo que você treina a sua fala, eu gosto de treinar a fala, treine o entendimento também. É essencial. Aí depois o cara vem lá, vem lá o Dolly e os parceiros, que agora o Dolly tem vários cursos, né? Vários cursos. Não, seis meses você vai ficar fluente. Fluente é uma bolsa, entendeu? Porque como é que vai ficar... Seis meses, tu pega 100% dos alunos de todos os cursos que falam que você vai ficar fluente em seis meses. 100%. Não é nem 99%. Tu pega 100% dos alunos de todos esses cursos que falam que você vai ficar fluente em seis meses. Tu bota um filme no Netflix sem legenda e pergunta pra eles o que que eles estão falando. 100% dos alunos, não é 99%, é 100%, vão entender... O que entender mais vai entender uns 70% do filme. Mas a maioria vai entender 15% do que o filme, né? Em seis meses de estudando esses cursos. Por quê? Seis meses essa é a realidade, né? É assim que acontece. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje. Lembrando, semana que vem, segunda-feira, nove e meia da manhã, temos mais uma aula. E esta aula será de textos com áudio. Então segunda-feira que vem temos a aula mais importante da semana. A aula mais importante da semana. Então não faltem de jeito nenhum. Um grande abraço, bons estudos, um ótimo final de semana para todos vocês e nos vemos segunda-feira que vem na próxima, nove e meia da manhã, na próxima Live do Vergara. Até mais, bom final de semana e é isso aí, pessoal.